...meu, Zário Pereira, Santo Tardino, procurador do município, Walter Brito, ex-deputado Walter Brito, Virgínia Veloso, prefeita da cidade de Pilar, também a presença do pendente PM Anderson, também a presença do deputado Pedro Menezes, Pessoal, nós vamos ter aqui três falas rápidas que vão acontecer agora, e a gente começa com a fala de deputado Romulo Gouveia, com a palavra. É importante, agente digital, parabéns, prefeito Ricardo Codil. Bem, agora nós ouviremos o secretário de Ciência e Tecnologia, junto com o Ricardo Codil, toda a equipe da CSTEC, a pessoa responsável pela implementação desse projeto transformador, que é o Jampa Digital. Qual a palavra é o Aguinaldo Ribeiro? Valeu, 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 prefeito Ricardo Codil, tá aí, tá aí, de graça, sem fio, pra toda a galera de João Pessoa, parabéns. Valeu, Aguinaldo, parabéns aí pela conquista, bem, senhoras e senhores, agora nós ouviremos esse magro, esse companheiro que tem transformado a cidade de nós todos pra muito melhor. Com a palavra é o prefeito de João Pessoa, Ricardo Codil. Pessoal, boa noite, muito boa noite. A PIT, a PIT, a PIT me pediu que eu segurasse só três minutos, porque ela tá colocando o cabelo pro lado direito e pro lado esquerdo, mas são três minutos que eu vou passar só. Deixa eu dizer duas coisinhas rapidinhas. A primeira delas é que nós estamos antenados no futuro. Nós estamos antenados no futuro. João Pessoa tá se preparando pra dar um grande salto para o futuro. Eu quero agradecer muito a esse deputado aqui que fez com que chegasse o recurso para João Pessoa através do Ministério da Ciência e Tecnologia. Agradecer a esse outro companheiro, Agnaldo Ribeiro, que é o secretário de Ciência e Tecnologia. E agradecer a vocês que me colocou aqui pra poder transformar essa cidade, fazer uma outra cidade jovem, pra frente, pra cima. Um beijo bem grande no coração e que fiquem certos de uma coisa. Pedras que rolam não criam luxos. Um atraso pra trás. Vamos avançar. Quem não tem mentalidade nova fica pra trás. O povo que vai, que pensa adiante, segue pra frente. Valeu. Um beijo grande daqui a pouco na nossa pitch. Um beijo grande. Agora, enquanto a gente termina de preparar o toque pra pitch, Ricardo vai dar aí o play pra mostrar pra vocês um vídeo que explica como é que vocês vão poder, a partir de agora, acessar gratuitamente a internet. E já, já, pitch. Valeu, vídeo. O que é? Acesso à internet sem fio através de banda larga e gratuita. O que é preciso para acessar? Basta um computador contátil, notebook, netbook ou laptop ou de mão, PDAs ou mesmo celulares e smartphones com a tecnologia de conexão Wi-Fi sem fio para acessar. Como posso acessar? Abra uma conexão com a rede Wi-Fi sem fio, chapa digital, faça o cadastro na página inicial, receba uma senha e pronto, pode navegar à vontade. Para os próximos acessos, é só colocar a senha no campo indicado na página inicial. É realmente seguro? É sim, pois a tecnologia utilizada é a mais moderna, garante alta proteção e, além disso, os usuários são cadastrados. onde acessar? Na estação Cabo Branco, na horda de João Pessoa entre o Cabo Branco e Tambaú, além do ponto de 100 réis, praças do região em Coqueirão e Mandabeira e, brevemente, em outras localidades. Prefeitura de João Pessoa. e, brevemente,